Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Leandro Fajan, estou aqui para falar com vocês referente ao concurso para a Polícia Militar do Estado do Paraná. São 2 mil vagas para Polícia Militar e 400 vagas para Bombeiro Militar. As vagas são destinadas para candidatos do sexo masculino e feminino e essa pode ser a sua oportunidade. Muitos candidatos interessados mandaram mensagem através de redes sociais, WhatsApp, até mesmo pelo site Concurso PM, pediram uma turma específica referente ao concurso do Estado do Paraná e nós disponibilizamos essa turma. Ela vai ter início no dia 1º de abril. Corre lá porque as vagas são limitadas, então essa pode ser a sua oportunidade de realizar o seu sonho e conquistar a sua vaga na Polícia Militar do Estado do Paraná ou nos Bombeiros. O link para você fazer o seu cadastro está aqui na descrição ou se você preferir, você pode acessar www.concursopm.com.br Esse link vai enviar você diretamente para a página referente ao concurso do Estado do Paraná. Aí é só você clicar no botão de cadastro logo na tela inicial e seguir o passo a passo da tela. Vai ter um vídeo explicativo, tudo é muito intuitivo e muito simples e você faz direto do seu celular ou do seu computador aí na sua casa. Corre porque as vagas são limitadas e a turma inicia no dia 1º de abril. Então clica no link agora e faça a sua inscrição. concursopm.com.br Em 2020, juntos a nós!